Música Fala galerinha! Vamos então continuando aqui com essa nossa terceira aula no nosso curso de resolução de questões de processo penal. Você já sabe que essa professora aqui que vos fala é a professora Stefania Rocha. Se você clicou aleatoriamente nessa nossa terceira aula, eu vou te pedir que você volte para a primeira aula e comece assistindo a primeira, porque nós temos ali uma série de informações importantes que você perdeu. Então volta lá para a primeira, assiste a primeira, segunda e ó, vem para a terceira. E você que já vem seguindo aí com as resoluções de questões, sabe que nós vamos dar andamento aqui a partir da questão de número 6, ok? Corta na tela então o Artuzinho aqui para a galera acompanhar. Vamos lá. Ao Feu responde em juízo de primeiro grau a processo pela prática de crime contra o patrimônio. Considerando nesse caso que o crime está sujeito às disposições do código de processo penal, julgue o item abaixo. A edição de uma lei processual, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, porque isso é muito importante. A edição de uma lei processual penal nova, então a lei ela é o que? Nova. Uma lei processual penal nova que provoque mudanças nas regras recursais. Então vamos lá. Professora, então houve modificação, opa, houve modificação nas regras, houve mudança nas regras recursais do CPP. Será aplicada ao procedimento penal? A que a Alfeu responde? Veja, eu fiz uma pergunta, né? Mas a questão não está fazendo pergunta não. A questão ela está fazendo uma afirmação. A sua professora fez uma perguntinha aqui para você. Ora, nós sabemos que não é uma pergunta que se faz aqui, né? Na verdade, aqui nós temos é uma resposta, se está certo ou se está errado. É isso que nós vamos analisar, certo? Nesse primeiro momento, eu devo lembrar a você que nós vamos falar sobre o artigo 2 do Código de Processo Penal. Ele trata da aplicação da lei processual penal, ó, no tempo, ok? Então, aqui vai ser aquela regrinha que nós falamos do quando. Quando eu vou aplicar essa lei processual penal, ok? Então, corta para mim, Arthur, para a gente conversar um pouquinho com o aluno, para que eu explique para ele como é que vai funcionar a resolução dessa questão. Vamos lá. Turma, veja só, tá? Quando eu falo em aplicação da lei processual penal no tempo, eu devo me lembrar que a regra que nós vamos utilizar no processo penal é a regra estabelecida no artigo de número 2. O artigo de número 2, que você vai abrir o seu vadimé e vai conferir agora, vai te dizer assim, a lei processual penal a aplicar-se-á, ó, aplicar-se-á, desde logo. O que você vai marcar no seu vadimé e vai conferir? A lei processual penal a aplicar-se-á desde logo. Filho, a lei entrou em vigor? Aplica agora, nesse momento, tá? A próxima coisa que você vai observar do artigo de número 2 é sem prejuízo da validade dos atos já praticados. Então, vamos lá. Professora, vê só. Eu tenho uma lei nova, eu tenho uma lei velha, né? A lei nova, ela, no direito processual penal, ó, direito processual penal, será aplicada desde logo, agora, certo? Imediatamente. Quando eu falo em aplicação desde logo, aplicação imediata, eu me lembro que o artigo 2, Aplicação da lei processual penal no tempo, vai me remeter a um princípio chamado, princípio da imediatidade ou tempus regit actum. Não entendi nada, não sei falar latim, estou apenas querendo passar no concurso da polícia civil, a senhora dá pra traduzir o negócio aí, minha senhora? Traduz o meu amor, vamos lá. O tempo rege o ato. Então, peraí, a lei é nova no processo penal, eu aplico agora, porque o tempo rege o ato. Tempus regit actum, ok? Aplicação imediata foi o que você marcou no seu artigo de número 2 do código de processo penal, beleza? Essa é a regra do processo penal. Lá no direito penal, que eu sei que você estudou com o seu professor de direito penal, sua professora de direito penal, certo? Você deve ter estudado com o querido Ale, né? O professor Alexandre Zamboni, ou com nossos outros professores de direito penal. A seguinte coisa, a seguinte regra, né? Aplicação da lei penal no tempo. Qual que é a regra? A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Foi isso que você estudou. Pergunta que não quer calar, professora. A lei processual penal vai retroagir? Não! Por que a senhora tá sendo tão grossa? Não, não tô sendo grossa. Presta atenção. Você não pode associar a regra penal com a regra processual. A regra processual vai dizer que não retroage, beleza? Nós temos uma exceção, que seria a aplicação do ato que já está em curso, e eu vou falar dela pra você daqui a pouco. Mas a aplicação, turma, é imediata. A lei nova entrou em vigor no processo penal. Eu não vou olhar se ela é mais benéfica, se ela é maléfica, se ela é boa, se ela é ruim, se ela não é, se vai prejudicar, se não vai prejudicar. Não interessa pro processo penal se a lei nova é boa ou ruim. Ela sempre será aplicada imediatamente. Isso é o que você decora, mas eu vou ter uma exceção pra você daqui a pouco. Primeiro, vamos combinar uma coisa. Você decora a regra. Depois, aliás, você aprende a regra, né? Você aprende a regra, depois você decora uma exceção. Ou as exceções. Ok? Combinamos? Então vamos lá. Aplicação imediata, o tempo rege o acto. Ou seja, eu aplico aos fatos que se deram naquele momento. Beleza? Professora, daqui pra frente e os atos devidamente já praticados, eu vou preservar. Certo? Não vou ter que praticar tudo de novo, não. Vou preservar. Professora, no direito penal é diferente. Só que eu tenho uma pergunta pra lhe fazer, professora Estefânia, porque assim, na minha cabeça eu preciso pensar nas coisas. Corta na tela, Arthur, porque essa é a pergunta que o aluno vai me fazer agora. Agora, vê só, filho, você vai fazer a pergunta assim pra tia, né? Você vai pegar, vai colocar de um lado assim, ó. De um lado, assim, de um lado. Porque você é uma pessoa que pensa muito. Aí você vai falar assim. De um lado, o código penal. Do outro lado, você vai colocar o código de processo penal. Certo? E aí você vai fazer a seguinte pergunta. Professora, professora linda do meu coração, do meu viver. A regra que eu tenho aqui é a regra, a regra aqui que eu tenho, né, em relação, né, ao direito processual penal é a do artigo 2. A aplicação no espaço. Certo? Então, a aplicação imediata. Eu já decorei. Imediata. Daí eu vou me lembrar, professora, do princípio da imediatidade. Também vou me lembrar, professora Estefânia, de uma coisa chamada tempos... Régite, ó. Opa, não tem isso aqui não. Só um T. Acton. Tá? O tempo rege o ato. Vou aplicar agora. Certo? Não vou retroagir. Então, lembra de colocar aqui uma coisa muito importante. Não retroage. Independe se a lei é boa ou ruim. Tá? A lei nova. Boa. Lei nova. Ruim. Qual que é a regra aqui pra você? Você já sabe disso. A aplicação é o quê? Imediata. Certo? A minha aplicação é imediata. Lá no Direito Penal, professora, a minha visão, ela muda. Qual que é a minha visão lá no Direito Penal? No Direito Penal, eu vou pensar na aplicação da lei da seguinte forma. A regra é não retroação. Retroagir. Certo? E aí, você vai lembrar do salvo. Salvo para beneficiar. Então, vê só. Eu tenho uma lei velha boa e eu tenho uma lei nova ruim. Essa é a visão. Eu vou voltar pra lei velha, porque ela é boa. Ok? Essa é a visão do Direito Penal. Que não seria a visão do Direito Processual. Então, vamos lá, professora. Entendi tudo. Só que a senhora vai me lembrar uma coisa. E se eu tenho uma lei... Lembra que o poder do ICI é só meu, tá? O poder do ICI não é seu. A gente só pensa no ICI quando a professora falar, meu amor. E se uma lei nova, lei nova, ela traz, tá? Matéria penal e matéria processual penal. Você vai me fazer a seguinte pergunta. E agora, José, qual é a regra que eu vou aplicar? Por quê? Porque a regra processual penal é uma. Aqui. Aplicação imediata. Quero nem saber se é boa, quero nem saber se é ruim. A aplicação é imediata, independente de qualquer coisa. Só que a lei penal, ela vai ter regra diferente, tá? Se ela for benéfica, ela vai fazer o quê? Retroagir. Então, as regras, elas são muito diferentes. Se essa minha lei nova, professora, me trouxer essa possibilidade, como é que eu vou me comportar diante dessa lei nova? O que é que vai prevalecer? Daí você vai falar que essa lei, ela tem um nome. Qual que é o nome dessa lei aqui? Ó. Essa lei aqui vai ser uma lei híbrida, certo? Ela tem aspectos penais e ela tem aspectos processuais, ok? Então, vamos lá. E agora, eu aplico que regra? A regra penal ou a regra processual penal, tá? Corta para mim, por favor, Arthur. Queridos, vamos lá. Diante de uma lei onde eu tenho, né, questões penais, questões processuais penais, e ela é de natureza mista, é de natureza híbrida, tá? Como, por exemplo, o artigo 366 do Código de Processo Penal, onde eu vou ter assim. São efeitos da citação por edital, né? Quando o acusado não comparece, quando o seu advogado não comparece, eu vou suspender o processo, eu vou suspender a contagem do prazo prescricional. Essa suspensão do prazo prescricional é direito penal, prescrição, direito penal. Suspensão do curso do processo, direito processual penal. Então, eu acabo tendo um artigo que vai ter reflexo penal, que vai ter reflexo processual penal, tá? Professora, me dê a solução? Qual é a solução desse problema? No que diz respeito à norma penal, eu aplico à retroação, se for benéfica. No que diz respeito à parte processual, eu aplico imediatamente. É assim que vai funcionar a professora? Claro que não, criança. Vê só, como que vai funcionar? A jurisprudência, ela vai dar uma solução. Qual que é a solução que nós vamos utilizar? Em se tratando de norma híbrida, tá? Onde eu tenho norma penal, norma processual, no mesmo dispositivo de lei, eu vou olhar. Essa lei nova, ela beneficia? Beneficia. Professora, então eu vou aplicar, né? Professora, a lei nova, ela é prejudicial. Lá no direito penal, a velha é melhor. Então, professora, a Constituição diz, e o código também vai me dizer, que eu vou retroagir para beneficiar. E aí, em se tratando de norma constitucional, norma penal, vai prevalecer que regra? Retroação para beneficiar. Em se tratando de norma mista, eu vou levar em consideração a regra do direito penal. Se a lei velha é benéfica, eu vou retroagir para beneficiar. Se a lei nova, ela é benéfica ou não prejudica, eu vou seguir o padrão, vou aplicar a lei sem problema nenhum. Ok? Então, toma cuidado com isso. E se tratando de norma híbrida ou mista, vai prevalecer a regra do direito penal, do direito material. Tá? Então, toma cuidado, não esquece isso, preciso que você lembre disso. Isso tudo te remete ao que o artigo 2 traz para a gente. Certo? A questão, ela trata conosco da hipótese em que há uma modificação no tema de recurso, né? Ela vai falar assim, olha, no decorrer do andamento do processo, houve uma modificação, houve uma edição de uma nova lei. Essa nova lei, ela provoca mudanças nos temas recursais, tá? E, no que diz respeito a essa nova lei, nós vamos aplicar, tá? Que regra, né? Ao FEU, ele vai ter como aplicação o procedimento penal a que a lei, né, velha ou a lei nova estava aplicando. Certo? Então, no que diz respeito à questão em análise, essa questão, ela está certa. Porque quando ela diz assim, ó, a edição de uma nova lei processual, tá? Que provoque mudanças nas regras recursais do CPP, certo? Será aplicado o procedimento penal a que a OFEU responde. Por que, professora, a que ele responde? Veja, no que diz respeito à aplicação da lei imediata, é exatamente isso que eu acabei de falar para você, né? Nós vamos aplicar a norma processual penal imediatamente, ok? Mas, quando eu falo, eu quero que você grave também uma ressalva. Quando eu falo em ato que já está sendo praticado, eu vou preservar aquilo que já foi praticado, que o próprio artigo já me diz. Então, a aplicação, ela é imediata conforme você já acabou de estudar conosco, certo? A aplicação vai ser imediata, artigo de número 2, beleza? Então, ó, você vai colocar aí do ladinho da sua questão corretíssima, tendo em vista o artigo de número 2 do Código de Processo Penal, beleza? Vamos então agora, turma, mudar de tema. Nós falamos sobre a aplicação da lei processual penal no tempo, no espaço. E agora nós vamos falar sobre um tema muito, mas muito, 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 muito importante para o seu concurso. E aí você já deve até já estar pensando que tema é este. Este tema, eu podia te dizer que é um tema que é a veia horta do seu concurso. Ai, professora, a senhora hoje está tão assim médica, né? Tão assim, tão voltada para a área de saúde. Pois é, essa veia é uma veia muito importante do nosso corpo. E aí, por que não te dizer que o tema de inquérito policial é óbvio que é uma veia horta na polícia, né? Ora, todos os procedimentos que a polícia realiza, tá? Em sua grande maioria para apurar crimes, Ela vai utilizar em 95% das suas investigações o inquérito policial, tá? E aí você deixa os 5% para os TCOs, os termos circunstanciados de ocorrência. Nós sabemos que inquérito policial e TCO são completamente diferentes. Eles não são a mesma coisa, tá? O TCO é um termo circunstanciado de ocorrência Que está relacionado às infrações de menor potencial ofensivo, Cujá pena não ultrapassa dois anos, As contravenções, as penas de multa, tá? E está estabelecido lá na lei 9099 de 95. O inquérito policial, por sua vez, É um procedimento de natureza administrativo Mais encorpado, maior. Onde o delegado de polícia vai poder realizar uma série de diligências, Inclusive periciais e tudo mais, tá? O que o TCO não vai permitir. O TCO, por ser mais enxuto, por ser mais breve, Ele não vai permitir que o delegado de polícia, por exemplo, Faça perícias e se delongue na produção de diligências. Então, eles são distintos, não é a mesma coisa. Em que pese algumas pessoas falarem que nós estamos diante do mesmo procedimento, Nós não estamos diante do mesmo procedimento, tá? Cuidado com uma coisa. Inquérito policial, querido, vê só. É uma espécie, tá? Mas nós temos várias outras espécies de inquéritos. Nós temos inquéritos militares, Nós temos inquéritos administrativos, Nós temos inquéritos do Ministério Público, Nós temos vários tipos de inquéritos. Agora, o inquérito que nós vamos estudar e o que nos interessa É o inquérito policial. Aquele que você começa a estudar a partir do artigo 4 do Código de Processo Penal E ele vai acabar especificamente no artigo 23 do Código de Processo Penal. Beleza? Então, vamos resolver a questão? Vai para a questão de número 7, corta na tela, por favor, Arthur. Vamos lá. O inquérito policial, vamos só marcar, Porque eu preciso que você já comece fazendo marcações. O inquérito policial, certo? É um procedimento persecutório de caráter administrativo, Instaurado pela autoridade policial. Tem como destinatário imediato O Ministério Público, Que é o titular único e exclusivo da ação penal. Vamos ver se isso aqui está certo, se isso aqui está errado. Corta na tela, por favor, Arthur. Queridos, vamos lá. Primeiro lugar, a questão me fala assim, Você já viu que a questão está errada. Ela não está certa. Ela está errada. Por que essa questão está errada? Primeiro lugar, nós vamos ressaltar aquilo que nós achamos que é importante. Vamos trazê-la logo para você, nesse primeiro momento, O conceito de inquérito policial. Fechou? Então, vamos lá. A questão, ela começa falando assim, ó. O inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa. Ou seja, é um procedimento persecutório. Ó, quando nós estamos diante da prática de infração penal, Nós vamos ter, tá, uma, uma, algo interessante que nós falamos no processo penal, Que é a persecução penal. Ou seja, persecute o criminis. Ou seja, a pessoa, você já está falando em latim de novo, pelo amor de Deus. Volta para a minha linguagem, que eu só entendo português. Vamos lá. Persecute o criminis, persecução do crime, Ou procedimento persecutório, Significa dizer que a autoridade policial, Quando toma conhecimento da prática de infração, Ela vai perseguir esse crime. Persecução, né? Persecute o criminis, persecução do crime. Essa persecução penal, Ela se divide em duas fases, doutores. A primeira fase é uma fase administrativa, Que é a fase do inquérito policial. Essa fase, ela não é obrigatória. Nós vamos estudar isso, né? E a segunda fase, que seria a fase da ação penal. Beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro momento, nós estamos falando do procedimento persecutório, De caráter administrativo, Que seria o inquérito policial. Até aí, a questão está show de bola, Está corretíssima. Quando ela segue no contexto e coloca sim, Instaurado pela autoridade policial, Também está corretíssima. Mas eu quero te lembrar um detalhe. Veja, a lei 12.830, de 2013, Ela nos traz uma alteração muito importante. E eu não gostaria, de forma alguma, Que você fosse para a sua prova, Sem dar uma lida nessa lei. Essa lei, a 12.830, de 2013, Ela fala especificamente, Da atuação do delegado de polícia, Nessa fase persecutória, Nessa fase do inquérito policial, Nessa fase da persecução criminal, Do inquérito policial. E lá no artigo 2, Dessa lei, Você vai encontrar o legislador, Te dizendo uma coisa muito importante. O delegado de polícia é o titular exclusivo do inquérito policial. Professora, por que foi que uma lei surgiu Para dizer que o delegado de polícia É o titular exclusivo do inquérito policial? Filho, para deixar claro de uma vez, Por todas, Tá? Por todas, Que é o delegado de polícia que conduz o inquérito policial. Não é o juiz, não é o promotor de justiça, Não é o ministério público, É o delegado de polícia. Essa é uma função exclusiva dele. E ele agora passa a fazer parte das carreiras jurídicas. Sendo assim, O delegado de polícia, Quando ele conclui o inquérito policial, Por meio do seu relatório, Ele é obrigado a fundamentar esse relatório. Ok? Então, toma cuidado. Junto com essa lei, A 12.830 de 2013, Eu também tenho uma outra afirmação. Eu tenho uma afirmação que é a seguinte, O indiciamento é ato exclusivo do delegado de polícia. Professora, o que é indiciamento? Indiciamento é quando, por exemplo, O delegado de polícia começa a investigar Uma infração penal, um crime, E tudo, 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 tudo que surge naquela investigação, Começa a se direcionar para uma determinada pessoa. Tudo que ele começa a encontrar, No caminho dessa persecução criminal, No caminho dessa perseguição do crime, Se dirige para Arthur, Que é a pessoa que cometeu o crime. Logo, ele começa descartando as pessoas que, Provavelmente, ele pensava que poderiam ser suspeitos daquela infração. E num momento específico, Ele chega e diz assim, Ora, eu não tenho mais dúvida, Todos os indícios colhidos até agora apontam para Arthur. Esse ato de indiciar, Segundo a lei 12.830 de 2013, É exclusivo do delegado de polícia. Não pode o Ministério Público indiciar, Não pode o juiz indiciar, ok? Então, acrescenta essas informações aí, Nesse momento. Então, até aqui, está tudo certo. Sobretudo, até porque a própria lei já confirma, Que é exclusiva do delegado de polícia, A condução do inquérito policial. O artigo 4 também, E o artigo 144 da Constituição Federal, Também confirma, tá? Que a condução do inquérito policial É de atribuição da polícia judiciária. A polícia judiciária é a polícia civil no âmbito estadual. No âmbito federal, a polícia é federal. Então, vamos lá, professora. Até aqui, está beleza de Creuza, está tudo certo. O problema é depois da vírgula. Depois da vírgula na questão, O que é que você tem aí em depois da vírgula? Tem como destinatário imediato? Ô, Ministério Público. Filho, vê só. A quem se dirige o inquérito policial? O inquérito policial, Volta para o conceito dele. Vamos voltar para o conceito do inquérito policial. Conceito, conceito. O inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa. Ele não é processó. Ele é procedimentó. Por que não é processo? Porque o processo, ele tem uma sequência de atos. Eu tenho que seguir aqueles atos. Se eu mudo a sequência dos atos, Eu gero nulidade no processo. Só que no procedimento, eu não tenho sequência de atos. Eu posso agir, né, ali, conforme eu acho que deva agir, Desde que não seja com abuso nem ilegalidade, né? Então, é um procedimento de natureza administrativa Conduzida pela autoridade policial, exclusivamente por ele. Agora, né, onde essa autoridade policial Também é a autoridade exclusiva que pode indiciar. É um procedimento de natureza inquisitiva ou inquisitória. Ou seja, tudo se concentra na pessoa do delegado de polícia. É ele quem decide se vai realizar determinada diligência ou não, Exceto em se tratando de elementos que ele precise colher Com relação ao artigo 158. Toda infração que deixa vestígio é obrigatório o exame de corpo de delito. Aquelas hipóteses onde ele tem que produzir a prova pericial, por exemplo, Onde a lei determinou que ele tinha que produzir essa prova, Ele não vai ter discricionariedade nem margem de discricionariedade. Porque o legislador não deu pra ele essa margem. Cuidado com isso. Então, ele é um procedimento de natureza administrativa Conduzido pelo delegado de polícia, exclusivamente por ele. E ele é quem vai indiciar. É um procedimento de natureza inquisitiva ou inquisitória. Porque tudo se concentra nele. E ele decide como é que vai conduzir esse inquérito policial. Esse inquérito policial teria como finalidade Apurar o crime. Apurar a infração penal. Apurar a sua autoria. Apurar a sua materialidade. Para, por fim, reunir elementos de informação. E esses elementos de informação serão remetidos num relatório para o quê? Para o juiz que, consequentemente, irá remeter para o titular da ação penal. Esse é o conceito de inquérito policial. Quando eu te dou esse conceito, você acaba entendendo porque a questão não está certa. O destinatário do inquérito policial e do relatório do inquérito policial, segundo o que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Penal, é o juiz e não o Ministério Público. Agora, os elementos que eu colho na fase do inquérito policial, eles vão servir para que o titular da ação penal possa o quê? Possa oferecer a sua denúncia. Então, o destinatário imediato do inquérito é o juiz competente para a ação. O destinatário me, ó, me, mediato é o titular da ação penal, que seria o Ministério Público. A questão ainda também está um pouquinho errada, aliás, ela está toda errada, né? A questão, ela está mais errada ainda, porque ele fala assim, ó, O Ministério Público é o titular exclusivo, né, de todas as ações. Vê só, nós temos dois tipos de ação, ação pública e ação privada. Então, o Ministério Público é o titular exclusivo da ação pública. Ele não é o titular exclusivo de todo e qualquer tipo de ação. Porque a ação privada vai ter outro titular, que é o ofendido, a vítima, se tratando de pessoa incapaz, o representante legal, se tratando de pessoa morta ou ausente, o cônjuge, o companheiro, ascendente, descendente ou irmão, conforme o artigo 31 do Código de Processo Penal. Então, a questão, ela está errada, tendo em vista todas essas orientações e direcionamentos que nós acabamos de te dar. Beleza? Encerramos essa questão aqui com você e vamos então para a nossa próxima questão, ok? Só que na nossa próxima aula, clica aí, ó, eu vou estar te esperando.